O que é isso? Isso tudo tá pesado pra caralho! Tá cheio de chuva! Vou comer um boi! Perdeu! 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 E aí O que é isso? Não fui! A CIDADE Essa é a bonafide porra. Eu precisava descobrir por que os clientes estavam chegando pelo ônibus e chegando pelo ônibus. Talvez o serviço seria melhor por cima. É a mesma coisa. O quê? Você não está fazendo nada. Eu estou fazendo tudo isso. Armas em posição! Meu cu, meu cu! O que é que eu estou fazendo? É a mesma coisa. O que é que eu estou fazendo? Fui. Estou fazendo tudo isso. Crêo. Estou fazendo tudo isso. Estou fazendo tudo isso. Cuidado, ele está vindo nessa direção! Não se perdoe isso! Isso não vai ter final deles pra você agora! Não sabe quem quiser! Puta merda! 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 O dedo dele não entrou no castelho! Preciso de ajuda! Puta merda! 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 Prato merda! Tchau, tchau. I knew this thing was bigger than me, bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture, like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees, a bad caricature of a better man. Ufe, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the crush of Predo. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens, but nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get... Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was, De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. I think he's ready for you. You get it out of here. You get it out of here. You're right. It's hard to get out of here. Listen. Actually, I'm not sure. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. I'm good. You're right. O que é isso? Estou roubando! Eu não posso te esconder de mim! Vamos! 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 Cuidado! 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 Agora você é meu! Puto merda! Não se mexa! Fiquem aqui! Cuidado! Censão! Cuidado! Preciso estimar! Cuidado! 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 Esse foi o inferno da Terra. Da Silva não era uma fuga. Eu teria ido para o sol também, se eu fosse ele. Mas eu estava muito longe agora. Cuidado! O que está acontecendo aqui? Quanto você quer? O que você está fazendo? Eu sou um médico. Eu ajudo as pessoas. O que você está fazendo aqui? É fácil para você. Escute. Eu conheço as pessoas. Eles vão te matar. Eu posso te ajudar. Acredite-me. Por favor. Por favor. O que você está fazendo? Eu tenho muito dinheiro. Olha. Olha. Muito dinheiro. Eu faço pesquisa importante. Por favor. Caralho! Não. Caralho! Espera. Espera. Eu posso explicar tudo. Tudo. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? Pelo amor de Deus. E aí, doutor? Doutor? Eu posso dir ideia do que deploy de pouco sozinha. Isso tudo significava que esse bairro foi condenado em mais maneiras do que uma coisa. Foi fechado de fora. Eles tinham um arsinal aqui. Era hora de trazer esse pequeno mal para a terra. Então eu decidi colocar alguns dos seus C4 para bom uso. O que esses bairros estavam indo, eles não precisavam de medicamento. E aí? O que é isso? 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 A vida é isso que... O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, capitulo, capitulo, vamos! Que porra que tá acontecendo aqui? Senor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wonder what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs. We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs. You're insane, you sick fuck. We get people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. I know I used to give down to stop. I used to give down... I used to give down to stop. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Diufe, o famoso Sr. Becker. A amigo de Victor Branco. Sim, e contribuidor para a campanha. Um empreendedor de governo, claro. E? Um contador de armas, um contador, um contador, um contador, um contador em órgãos humanas. Isso não foi conhecido. Um garoto adequado. Sim, claro. Então você vai levar ele? Sim, porque eu quero perder minha esposa e meus filhos. E então eu me matarei, tudo isso, depois de ver ele ir embora. Diz-me o que tem que ser feito. Bem, no final, não há nada que eu posso fazer. E não, no final? Bem, nós sempre podemos tentar algo mais criativo. Criativo? Da Silva prometeu a 10 horas de apresentação. No case. I had to make sure I was onstage and ready for my close-up. Diga à Becker, quem vim para ele. E aí? Tla! Vim para a bunda. Ei! Olha aqui, tropa! Tropa, tropa! Ei, moço! Mano. O que é esse cara aí? Não dá a tua conta, rapá. Me escudei, ó. Meu Deus, eu tenho que chamar o cu, pô. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, dá uma lição nele. Então, o pai dela não dizia. Matrão, filha da puta! É dinocente! Vai ver como vai acontecer contigo. É aqui que você vai te atrudescer, caralho. Tá pensando o quê? Onde é que você veio? Fica aí, cara. Eu! Descutei, filha da puta! Otário! Deixa eu sair daqui, velho! Segura a porta aí!